A CIDADE NO BRASIL Um caso pouco comum foi registrado aqui na DP de plantão. Uma apropriação indébita, mas pouco comum de chegar aqui na DP de plantão. O próprio filho se apropriou indevidamente do carro da mãe. O caso veio parar na DP de plantão após a polícia militar ser acionada ao local onde o carro estava. A mãe queria a chave do carro. O filho dizia que não tinha chave do carro. Mas a própria namorada dele dava o depoimento de que ele tinha a chave do carro, estava em poder dele. Enfim, o caso veio parar na DP de plantão. E aqui o doutor Luiz Antônio decidiu, mesmo após os testemunhos, e ele negando, decidiu prendê-lo. Foi quando a chave apareceu. Fato raro, né? Esse tipo de crime. Principalmente quando eu falo em que o proprietário, a mãe, nesse caso, era a mãe. Ela, o carro dela, de fato e de direito, e ele, dias antes, pegou esse carro e não entrou. Andava no carro, inclusive, estava em lua de mel com uma atual namorada, que tinha arranjado no dia anterior. Chegou pela manhã aí em casa, deixou o carro, mas ficou negando. Não, não pegou esse carro, é conversa, é mentira de minha mãe, não estou com a chave. A polícia, quando foi acionada pela mãe, tentou convencê-lo a fazer entrega. E ele dizendo, negando que estaria com a chave, não aceitou a polícia entrar lá no quarto dele. Que eu estivesse lá, eu teria entrado, porque a mãe autorizou a entrada. Mas aí ele, não, não entra no meu quarto. Foi conduzido, fez a polícia ter todo esse trabalho. Quando chegou aqui, continuou negando a autoridade policial que estivesse com essa chave. Foi colocado frente a frente com a namorada, e a namorada disse, mas, homem, chegamos por volta de seis horas da manhã no carro, você está com a chave. A chave está no seu quarto. E ele continuou negando. Eu realmente mandei que colocasse ele na cela, e iniciei o flagrante, ligeirinho apareceu. Ele indicou onde estaria a chave, mas aí já foi tarde. Aí eu deixei ele preso, arbitrei uma fiança de três mil reais. E por incrível que pareça, a mãe só não pagou porque não tinha dinheiro. Mas ainda pediu que reduzisse. Você vê como as mães são, né? Com os filhos, o que elas fazem, ou o que podem fazer, não deixam de fazer. Mas aí ficou a disposição da justiça. Ainda ontem mesmo, fui caminhado para a cadeia para aprender a não mais mentir. Inclusive para a mãe, nem para o delegado de polícia civil. Antônio Marcelo de Oliveira Melo seguiu para o sistema prisional, porque não pagou a fiança estipulada pelo delegado. E agora vai responder por esse crime. Quando a gente pensa que já viu de tudo, não viu nada. O filho se apropriado do caso da mãe, a mãe fez a denúncia. O caso foi parar na DP de plantão, o negócio é sério. E aí Legenda Adriana Zanotto